Olá, hoje no programa vamos falar sobre o outubro rosa e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e tem também um vídeo sobre eclâmpsia, problema que deve ser evitado durante uma gestação. Estamos em pleno mês de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, tumor que é mais recorrente nas mulheres brasileiras. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem uma mensagem para você sobre este tipo de câncer. Outubro rosa, é em outubro que a gente chama atenção no Brasil inteiro e até no mundo sobre a incidência do câncer de mama. O câncer de mama pode ser evitado em 30% dos casos com atividade física regular, controle do peso, mas ainda assim é um dos cânceres com maior incidência no mundo e no Brasil a gente estima quase 60 mil casos por ano. Nós estamos agora chamando as mulheres para que prestem atenção na história familiar, se tem casos de câncer na família, no diálogo com o seu médico assistente, tanto ali no PSF quanto nos seus ginecologistas, fazer a mamografia entre os 50 e 69 anos, que é o período mais crítico e fazer o autocuidado, perceber alterações e procurar ajuda. Quando o diagnóstico é feito precocemente, a cirurgia é pequena, muitas vezes até dispensa quimioterapia e radioterapia. Mas mesmo quando temos que enfrentar todos os recursos terapêuticos, o câncer de mama tem cura e a autoestima da mulher deve sempre ser preservada pelo seu companheiro, pela sua família, pelo apoio de todos na luta pela vida. Outubro Rosa, tempo de prevenção e tempo de falar sobre o câncer de mama. Durante a gestação, a mulher pode sofrer com a eclâmpsia, problema que prejudica a sua própria saúde e também a do bebê. Por isso, saiba como evitar a eclâmpsia. Fazer o pré-natal pode prevenir inúmeros problemas e garantir a saúde e o bem-estar da mulher e do bebê. E o pré-natal se torna ainda mais valioso quando a grávida tem pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um descontrole da pressão arterial. Ela é mais comum no terceiro trimestre de gestação. Quando tem pré-eclâmpsia, a mulher pode ficar bastante inchada, aumentar o peso e forte alteração na pressão. E se evoluir para a eclâmpsia, os sintomas são ainda mais graves, como convulsão e coma. Gestantes com diabetes, pressão alta, lúpus, obesidade, que estejam na primeira gestação, gestação de gêmeos ou com mais de 35 anos, têm mais chances de desenvolver a eclâmpsia. A dica é consumir pouco sal nos alimentos e descansar bastante, além de controlar a pressão arterial. Não deixe de ir às consultas de pré-natal e seguir as recomendações médicas. Cuide de sua vida e da vida do seu bebê. Para assistir outros vídeos, acesse youtube.com.br Se prefere ler reportagens, visite o blog da saúde e o portal. Ouça nossos podcasts em soundcloud.com.br Tem muito conteúdo também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Boletim da Saúde fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho